Eu tenho fé e acredito na força do professor. Eu disse assim, um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado e só de amor, segurando um gir na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso, eu tenho dito que eu tenho fé e acredito na força do professor. A luta por igualdade, a luta contra o racismo, contra o preconceito burro, homofobia, machismo, a luta pelo respeito de quem tem amor no peito, é a luta do educador por um mundo mais bonito. Tenho fé e acredito na força do professor. O professor que é um arquiteto de sonhos, um engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque eu ainda acredito na força do professor. Nesse mundo tão cruel, somente a educação mata a fome da miséria, combate a corrupção. É possível até que mude o sistema de saúde desse povo sofredor. Eu insisto, eu repito, tenho fé e acredito na força do professor. É tanta solidariedade doando o seu saber, tirando da própria mente pra outra mente crescer. Salvando e guiando vidas por estradas tão cumpridas com mais espinho que flor. Em poesia, eu recito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor. Mesmo triste e muito aflito, eu tenho fé e acredito na força do professor. Há se um dia, há se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem essa nação. Há se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor. Eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Na força de quem é forte, mesmo sendo enfraquecido, por não ser valorizado, por não ser reconhecido por quem está lá no poder. Assistindo padecer, sem ouvir nosso clamor. Há se fosse diferente, há se até o presidente se curvasse ao professor. Boa, Brau. Valeu, Brau. Parabéns, querido. Lindo. E viva o professor brasileiro.